Música Baixa, baixa, baixa Isso, ai que delícia SnapTube, baixa, baixa Ué, caiu a internet Eu desliguei a internet Atrás dessa porta Ouvindo essa sacanagem Baixa, baixa, isso Que delícia, SnapTube Pegue Pegue suas coisas, coloca na mão Eu vou te esperar lá no sofá da sala Qual sofá? Naquele sofázinho de dois lugares Imagina se ele falasse nega Certamente já teria me avisado Que eu tô sendo enganado Que safadeza é essa? Tá trocando nudes, é isso? Calma, não é o que tu tá pensando Ah, não é? Quem é esse tal SnapTube então? Deixa eu ver teu celular Não Se não deixa eu pegar o celular É porque tá traindo E tá mentindo Alguma coisa tem Coração não tá mais aceitando Não tá mais aceitando o quê? Esse teu ciúme É uma silveira atrás da outra Não coloca culpa em mim Eu te peguei no flagra É covardia o que você tá fazendo Chora no meu colo, bebê Deixa que eu cuido Cuido de você Para, não muda de assunto Me fala Tu sempre foi fiel a mim? Sim ou não? Eu... Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de beber Fala que ainda sou o seu amor Tu é o meu amor sim Meu coração foi... Teu coração foi... Meu coração foi programado Pra não se envolver com mais ninguém Com mais ninguém Então me fala Quem é esse SnapTube? É... O SnapTube é... Um aplicativo Um aplicativo? Isso! É um aplicativo pra quem gosta de baixar vídeos Ele baixa vídeos do Facebook, do Youtube, do Instagram E de vários outros sites com a qualidade até em Full HD Hum... É verdade! Além da função baixar Ele também tem uma categoria pra vídeos curtos pro WhatsApp Com memes e tudo mais Um aplicativo seguro e totalmente gratuito Uma delícia! Ah! Tu tava baixando vídeos então? E eu achando que tivesse me traindo Jamais! Só um momento, meu mamuzinho Que eu vou lá atender a companhia E já volto minha... Tchititinão Ah, linda E aí, meu? Tava usando a tua internet E fiquei sem conexão O que aconteceu? Ô, cara de pau! Como assim usando a minha internet? Ô, meu, desculpa Eu sou novo aqui no prédio e... Ah, tu é novo aqui? Que legal, cara Seja bem-vindo Eu me chamo Felipe E eu me chamo... SnapTube Eu levei, foi Gaia Eu levei, foi Gaia Daqueles que a gente se atrapalha Daqueles que a gente se atrapalha E aí, gurizada medonha Muitas pessoas me perguntam Como faz pra baixar os vídeos no celular Pra ter no WhatsApp E enviar nos grupos de amigos Grupos de família e tudo mais Agora tá muito fácil Baixe o SnapTube E se divirta O link tá na descrição desse vídeo Tamo junto Feito? Valeu! Tchau!